Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui é Alex Toriaz e vou mostrar pra você como criar a conta da Netflix que é atualizada em 2024, tá bom? Já vou te adiantar já, pelo menos por enquanto, aqui nessa data que eu tô gravando, no 26 de 6, não tem como pagar pelo Pix ainda, tá? A Netflix não liberou, mas vamos lá que você vai ver. Faz o seguinte, vou abrir aqui o navegador, o Google Chrome, e aqui vou digitar aqui, ó, Netflix, por exemplo, tá? Netflix, você pode fazer esse mesmo procedimento aqui pelo seu celular, vai funcionar tranquilamente, tá bom? Só tô usando o computador que é o computador mais fácil pra mexer, mas pelo celular é também o mesmo processo. Vem aqui, ó, Netflix, dá um clique no primeiro link, e aqui, quando você não tem conta, você vai ter que digitar aqui, ó, o e-mail, ó. Então só digitar o e-mail aqui, tá? Eu vou colocar o e-mail aqui, pronto, digitei o e-mail ali, o que você vai fazer agora? Vem aqui, ó, Alex, eu não tenho e-mail, aqui no canal tem vídeo assinando como criar a conta do e-mail, do Gmail, do Yahoo, do Outlook, então tem tudo isso aí pra você. Você vai lá e cria a conta, depois você volta aqui, tá? Aqui já foi o seguinte, ó, vamos lá, coloca o e-mail, e vamos lá, aqui, próximo, aqui você vai criar uma senha pra sua conta da Netflix, pronto, digitei a senha, vem aqui, ó, próximo, ótimo. Agora vamos verificar seu e-mail, para confirmar, clique no link que enviamos, então vamos lá no nosso e-mail, vamos verificar o e-mail, ó, Gmail, só clicar aqui, ó, verificar o e-mail, pronto. Agora, próximo passo, ó, dá um clique aí, próximo, e aqui você vai escolher a forma, o seu plano, qual que vai ser o seu plano, então, que você vai definir, esse aqui é o mais caro, né, que é 59,90, que é o 4K e HDR, serve para 4 aparelhos, tá? E aqui, 1080p, a resolução, tá, é 44,90, e aqui, esse aqui, ó, ele tem anúncio, tá, que é 20, que é mais baratinho, tá, mas você que vai colocar aí, beleza? Então, você vai selecionar qual que é o seu plano, é só dar um clique em cima, ó, tá vendo, ó, então, escolhe um, vou escolher esse aqui no meio, rola pra baixo, próximo. Pronto, pessoal, então, agora, na parte do cartão, ó, então, como eu falei, a Netflix não aceita, é, fixe, ela só aceita esses cartões com essas bandeiras aqui, ó, tá bom? Uma coisa muito importante agora, de você saber, se você já tem outra conta da Netflix, nesse mesmo cartão que você vai colocar aqui, não vai dar certo, você vai preencher todos os dados aqui, quando você iniciar a assinatura, vai aparecer uma mensagem aqui, ó, que tem alguma coisa errada com a forma de pagamento, Mas isso, já está lá no contrato da Netflix, nas letras pequenas, tá, que você não pode usar um cartão em outras contas, mesmo que você queira usar, você não pode, tá, então, um cartão de crédito por conta, tá bom? Então, foi o seguinte aqui, ó, é, vamos preencher aqui o número do cartão, a data de validade e o CVV, o CVV é o código de segurança, tá, ou é CVV ou CVC, no meu tá CVC, é apenas 3 dígitos, tá, então, que você vai selecionar o nome da pessoa, ó, coloca o nome que tá no cartão, no cartão, igualzinho tá no cartão, tá, então, um pouquinho, aí você seleciona se é crédito ou se é déficit, no meu caso, é crédito, tá bom? É, aqui o valor por mês, e aqui, iniciar a assinatura, é só clicar, pronto, aqui, ó, sua assinatura pré-ativada, enviamos o e-mail, tá, você pode cancelar quando quiser a conta, então, aqui, você colocar o número, ó, do celular, opa, o meu, Lembrando, tem teu código da cidade, viu, próximo, E aqui, em quais aparelhos você vai assistir, então, eu deixo no computador, né, na TV, no smartphone, Bom, no meu caso, é só esse, tá, se você tiver mais algum, você coloca aí, ok, próximo, E aqui, ó, quem vai assistir, Dayane, né, que é o perfil principal, opa, o que é o meu nome, Alex, né, opa, isso é tudo errado ali, E aqui, os perfis adicionais, aí você colocar os nomes dos outros perfis que vai assistir também, ó, então, você pode pôr mais 4 aqui, ó, tá bom? Vou deixar só isso mesmo, próximo, aqui, você vai selecionar o idioma, já tá selecionado, português, né, em que idioma você gosta de assistir a séries de filmes, português, próximo, escolha 3, é, favoritos, vou escolher 3 aqui, rapidinho, pronto, concluído, aguarda, e pronto, ó, sua conta já está criada aqui, já, na Netflix, ó, tá bom? Agora, tudo que você quiser saber de Netflix, ó, aqui no nosso canal Alex Toriais, você vem aqui, ó, acessa o canal, pesquisar aqui na lupa, ó, Netflix, e tem todos esses vídeos aqui na Netflix, ó, quer colocar na Smart TV? Tá aqui o vídeo, ó, tá bom? Então, você pode estar olhando aí, ó, algumas coisas, ó, pra você estar, é, colocando, é, está mexendo na sua Netflix, se eu tiver dúvida, tá? Tem tudo aqui no nosso canal, tá certo? Então, gostou do vídeo? Então, nos ajude a abastecer mil inscritos aqui no canal, estamos quase chegando lá, estamos com 89 mil inscritos, então, se inscreva no canal, deixa seu like também para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante pra você, e ele entregar esse vídeo para outras pessoas também que estão procurando. Então, vou ficando por aqui, e até um próximo vídeo.